é louco bicho, fale com o William no local da escavação, aqui é o Patrick, 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 capitão, olha o William aqui ó, ih rapaz, missões novas hein galera, missões novas estamos preparados aí pra fazer essas missões novas fale com o William no local da escavação, é você? tenho um trabalho para você, tenho conhecido meu chamado David, um cara legal, é legal mesmo? encontre um antigo estacionamento de trailers, ele tá sempre por lá, tá então saiu novas missões aí que tá cadrado? evento, um ruído estranho vem desta floresta, podem ser sobreviventes ou algo mais, certo? vou clicar aqui, beleza ó, 17 dias, a gente sabe que quando tu vai lá provavelmente o evento vai sumir, vamos lá já cheguei lá já com cheirinho, cheirinho de suor da hora Toquinho ó, o carro de polícia abandonado, tá muito suspeito isso aqui, não tô vendo ninguém carro vazio, um baú vazio aqui, cara eu não vou abrir isso por agora não, tô achando suspeito isso aqui, mano deixa eu colocar uma arma aqui, cara tô achando suspeito ó o matinho suspeito matinho suspeito, tu tá sendo suspeito aqui zumbis caídos era só isso mesmo? olha o carinha ali, ó ah, tu tá aí, meu irmão eu achando as coisas suspeito, tu tá logo tomando um gorazinho aí, né o que foi isso? posso estar imaginando? eu estou vendo eu queria ter aqueles desagraçados com busca alta, mas a afiação está estragada rapaz, dê uma olhada nos carros ali perto, talvez ainda tenha algo útil dentro deles rapaz ó vou olhar aqui as motinhas uh, gasosa deixa eu voltar aqui na moto aqui, né, gasosa esse mundo aberrado, achar gasolina que ainda preste é difícil, né playgamer, este evento é novo? sim, é novo, acabou de... é o estacionamento esse evento é novo não soa na área, hein mano, eu tô achando essa temporada muito fácil, cara até usar a área ah, a gente precisa pegar essas coisas aqui pra ele, né deixa eu tirar o chat aqui conserto o sistema de som não dá pra eu ler ali, porque o meu chat fica na frente o mano do jogo, sim uma figura sombria desce de uma árvore e vê uma casa ele se aproxima, entra pela porta e vê alguém ao chegar perto ele fala salve da Ark o Sr. Games aí, ó Sr. Games Sr. Games é lá do... você tá lá no clã do Lost também, né falar nisso depois no... tem que gravar os vídeos trazer os vídeos de Lost ué, não tem mais nada não? é só isso? ué tá, vamos pegar as motos ali então aparentemente é isso agora vamos pegar aqui essas motos aqui, ó ô ô ô ô moto linda essa sua ômega é moto neon, né, mano nossa será que eles trazem de volta essa moto aí? pronto deixa eu deixar aqui pegar essas coisas ali, ó tudo eu acho que agora completou a missão aí, Crie Pode ver que eu sempre venho com garrafa de água vazia. Vamos cortar... Opa! Ficou certo aí. Agora sim, fique perto que eu vou te dar cobertura. Eita, Laiá! Coloca a arma na mão aqui, meu filho. Porque eu não sei como é que é. Ó! Os zumbis gostam de música porra, rapaz! Eu vou na arma, galera, porque é a primeira vez que eu venho no evento, né? Então, pelo que eu vi, é fácil. Deixa eu até tirar essa arma aqui, é fácil. Vai na Glock mesmo. Beleza? No facão. Vem cá, do visão toque. Só já tô fedendo mesmo, meu irmão. Pode vir, com vontade. Ué, ele não tá tirando, não? Ah! Ó a arma do menino! Vai segurando a arma do menino, rapaz! Logo uma... É logo aquela sniper! Sniper! Eita, gente! Até você chegar aqui, eu já matei todo mundo. Será que tem algum bug aqui, mano? Deixa eu tentar entrar aqui. Quebrou minha roupa! Não, não tem não. Não tem não. Você fica travado mesmo. Ele tá acertando esses zumbis, mano? Ou nada? Deixa eu colocar a roupa aqui. Deixa eu sair daqui. Vai lá, maluco! Vamos caçar um bug aqui, cadra? Não tem bug não, mano! Vai caçar bug lá no deck. Será que ele tá acertando os zumbis? Eu não tô vendo o tiro dele não, mano. Eu acho que ele tá enganando com aquela arma ali. Tá só me enganando só, né? Deixa ele dar um tiro. Vai, dá um tiro. Nossa! Não vai! Não tá acertando, não. Foi só uma! Daniel, Dark, vai lá na fábrica velha. A porta da frente... Dá pra abrir agora. Vamos lá, vamos lá. Pera! Deixei bem quietinho ali. Rapaz, o cara já tá me metendo na machadada ali, ó. Você tá doido, irmão? Precisamos de... Ah, entendi. Oxi. Ah, ele lançou logo do cortador de metal agora. Nonde ele tirou isso, cara? O que é isso? Oh my God! Oh my God! O grandalhão, mano! Eita, pega! Corre, moleque! O que aconteceu? Nossa, mano! Maluco! Eu pensei que eu ia... Tá... Pega, mano! O cara tá correndo até agora, velho! Pode parar que esse daí não olha pra trás, não, mano. Esse daí não olha pra trás tão cedo, mano. Caraca, velho! Ele saiu no pilote ali, mano. Não dá pra interagir, não? Anotação do trabalhador. Eita, vai! Eu estava errado. O trabalho é muito pesado. Acho que faz um mês que não vejo sol. Eles não dão comida, mas muito pouco. Eles prometem que tudo vai melhorar em breve. Pelo menos a proteção é boa. Tem muitas guardas. Eles são bem alimentados. Os zumbis não vão passar. Tinha um grandalhão aqui dentro, cara. Como não passa? Oh, louco! Outra carta? Nada mudou. Somos escravos. Mal alimentados e dormindo em jaulas. Os guardas não nos protegem. Só nos vigiam como carcereiros para que não fujamos. Vamos nos rebelar amanhã e se der certo, iremos para o leste. Eita, pega! Os caras... Tá brabo, rapaz! Sobrevivente sem noção, você viu, mano? Tá bom barulho de zumbi. Aí, ó! Novas peças, galera! Apareceu! Vou usar ração aqui agora. Novas peças aí, galera! Aí, ó! Surgiu! Surgiu as novas peças! Surgiu as novas peças! Pensei que ele ia sair correndo e você teria que... Eu também, mano! Eu falei, oxi! Uou, rapaz! Eu fiquei ali, tipo... Oi? O bigone foi embora. Vai com Deus! Vai com Deus! Trabalhador! Hoje conheci uma pessoa interessante. Hum, conte mais. Quem inspira confiança só de um olhar. Hum... Ele me ofereceu trabalho e segurança. Sei. Só... Que? Eu nunca trabalhei numa fábrica, mas me prometeram treinamento e até refeição grátis. Esse encontro vai mudar minha vida. Essa foi a primeira anotação. Tadinho dele. Que iludido. A primeira anotação é a segunda. A terceira já tá tudo rebelada. Já... Vamos ver. Ó. Tem umas caixas de entrega aqui. Tá, ó. Cadê os vídeos de Lost? Os vídeos de Lost... Tá na playlist. Tem um que já tá na playlist. Eu só não tô publicando, tá? Agora, se você entrar na playlist, você vai ver os vídeos lá. E eu tô fazendo... Opa. Já era? É, eu acho que é isso. Caraca. A fábrica já é tão pequenininha. Né? Tão pequenininha era isso. Olha o tamanho disso aqui. Tava escondendo nada. Galera, eu pensei que ia ser uma coisa mais interessante. Tá, não tem nada aqui. Pelo menos consegui. Como tu conseguiu abrir esse portão, malvado? Eu cheguei e tinha um carinha aqui, velho. Ele abriu pra gente, mano. Ele tava com um cortador de metal aí e abriu. Saiu o Big One correndo daqui. E foi isso. Mais nada. Caraca, deixa tu andar. Que mágico foi isso? Segundo as anotações, os ex-prisioneiros da fábrica pegaram esse caminho. Eita, tem o TV aqui, doido. Acabou não, bicho. Acabou não, meu irmão. Ah! Por que você vai pegar dinheiro do barulhado? Vamos lá. Então, é isso. A gente vai ter que ficar entrando na fábrica. Ih, rapaz. Morreu tudo. Mapa reciclado. Mapa reciclado, mano. É... É... Ah, eu lembro desse mapa. Que a gente tinha que pegar as coisas no chão, mano. As ferramentas. Será... É... Será que é ele mesmo? Ah, não. Mudou, mudou, mudou. Tadinho. Os caras já se rebelaram, não adiantou nada. Uh, coitado. E esse sobrevivente aqui, filho? Vixe. Como é que foi? É que é você. Eu não te interesso. Caramba, depois de tantos anos ele voltou. Ok. Não é armadilha não, né, meu filho? Se não tiver um kit de primeiros socorros, acabe comigo. Vamos lá. Vamos dar um kit pra ele? Vamos lá. Perfeito. Valeu, amizade. É melhor eu dar o fora daqui. Cuidado com o lobo cinzento. Ele é muito perigoso. O que você tá fazendo aí, meu irmão? Eu quero ver o que acontece se eu matar ele. Ele dropa alguma coisa? Eu tenho duas opções, né? Sério, que tem uma carta aqui, cara. Uma carta. Por que, filho? Eu quero ler não, mano. Ah, mano, que decepção. Só a próxima semana pra ver se vem algo interessante mesmo. Finalizão. Eu já finalizei o passe, mano. Não entendo por que é decepção. O que esperavam? Vários cachorros com esse cara e a K47. Já pensou, cara? Tá, pega, mano. Tá de barro lá, gente. Esse cara, K47. Granada, C4. Motove. Peças do ATV. Da moto. Última anotação. Ah, senhor. Tá bom, vamos lá. Não entendo por que é decepção. Ah, eu já li. Olha o Genivan, mandando salve. Não conseguimos. Metade de nós morreu, mas fugimos da fábrica. Vagamos pelas florestas frias por muito tempo para embaradar nossos rastros. Tomara que este doido e os cães dele não nos encontrem. Então tem mais coisa, galera. Então tem mais coisa. Mas só que... Caramba que fica... Coloca pelo menos uma Glock para a gente pegar aqui, meu irmão. Sério que não tem nem uma Glockzinha aqui, escondida? Vamos olhar. Nada ali. Não tem nada para cá. Não surgiu. Vamos fazer coleta automática para ver se vem alguma coisa nova? Aê, coleta automática. Vem coisas novas. Vamos lá. Aí, ó. Coleta automática e pelo menos... Aí, ó. Viu até galão de gasolina. Então tá vindo coisas novas aqui, pelo menos. Pelo que eu tô vendo na fábrica vai ser isso. Vai ser um local para a gente estar indo lá e pegar essas coisas aqui, ó. Agora a gente vai ter que esperar as próximas semanas aí, ó. Aqui, o carinha aqui, ó. Tem uma amiga que é uma verdadeira profissional. Será que tem um novo evento, ó? O David. Procura... Ah lá, ó lá, ó lá. Novo. 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 É novo. Agora esse aqui eu acho que ninguém viu. Ninguém viu, hein, galera. É evento novo. Outro evento novo, galera. É evento novo no Glockzinha. Segundo o David, é aqui que o Foguete procura o Foguete. Esse é o nome de gente, rapaz. Nada contra. Pra quem... Nossa, o lado do outro lado do mapa. Pra quem já assistiu o Rick and Morty. Sabe que os nomes lá também do diretor lá. O diretor... Não posso falar o nome do diretor, né. Salve, Dark. Acabei de chegar. Cláudia. Aí, Cláudia. Acabou de chegar. É evento novo, ó. Tá chegando agora. É evento novo. É evento novo. Mano, foram vários eventos novos hoje, hein. Sabe qual é que eu acho que eu vou fazer? Novo evento, cadra? Olha o Foguete. Vamos analisar o local. Olha ali, tem zumbi ali. Vamos analisar nada não. Vamos conversar com ela primeiro. Ela tá querendo consertar o... Ó. Tá quebrando ali, ó. Olha lá, ó. Sabe como desmontar essa coisa? Não sei não, cara. Talvez ter alguma coisa útil pro meu helicóptero aqui. Deve estar tudo registrado no diário de bordo. O piloto não conseguiu ir muito longe. Ela tá conversando ali e o meu personagem tá falando. Eu tô com sede. Acidentes acontecem. Normais. Que bom que com a bota. Ajuda muito. Deixe seu like pra fortalecer a Fabiana. Beleza. Valeu, Fabiana. Ó o Marcelo. Começa com uma dor terrível. Fiquei mancando. Não aguentei. Fui no médico. Aí ele pediu uns exames e falou que o Tires trouxe do músculo. E o tendão tava inflamado. Caraca, mano. Aí é tenso. Até... Tem que tomar cuidado, né, mano? Essas acidentes aí. País em Dark. Pra quem não liberou esta parte do mapa. Ainda vai aparecer o evento. Eu acredito que vai aparecer em um outro local. Survival Ghost. Porque esse evento tem que aparecer pra todo mundo, né? Eu tô na TV e no celular. Lucas Cavalcante. Tamo junto, mano. Não parece só pro Lucas. Eu dei o Survival Ghost. Chegou agora. Caraca, sério? Que só tinha isso, mano? Nenhuma bobina? Vamos conversar com ela de novo? Eu acho que não é aqui, não. Vamos andar pelo local aqui pra ver se a gente encontra alguma coisa. Foguete, Dark. Isso é um helicóptero. Esse é um helicóptero. Zumbi dormente. Percebeu que era dele. Ó o Tio diferenciado esse mapa. Faz tempo que não joga Last Day, né, mano? Ó, tem outra coisa ali pra gente... Eu vou matar eles na bala mesmo, porque esses zumbis provavelmente enchem a vida. Oxe, bilhete amarelo do bunker? Algo de errado não tá certo, hein? Ah, mano. Aqui fica o gosto de fazer o Lee. Cláudia, como você liberou este evento? Ó, no início da live, qualquer coisa você volta, tá? Apareceu a missão lá na Echo pra gente conversar com o William. Aí a gente conversou com o William e ele liberou um evento dos motoqueiros. Aí a gente foi nos motoqueiros e liberou lá a fábrica. Abriu a porta da fábrica. Aí lá na fábrica a gente voltou pra cá, né? Pro evento da Echo. E conversou agora com o Carinha e ele liberou esse evento aqui pra gente. Haha, não é isso? Acho que não tem nada aqui mesmo. Ah, eu tô... Aí tem um monte de zumbi. Tá dropando ponto? Tá dropando ponto, então tá bom. Se eu estiver dropando ponto, é ser... Tá dropando bilhete verde e vermelho? Amarelo não quero não. Tem mais alguma coisa aqui? Deixa eu ver. Especiona a barraca perto do lago. Vamos lá. Aconteceu, deixa eu ver ali. Aconteceu o mesmo... Deixa eu ver o comum. Só a gente, um passo, sem... Tá preparado pro suporte, passo pro corpo preparado. É, entendeu? Isso aí é a prova viva de que o helicóptero pode vir pro jogo. Pode vir. A gente só não pode usar ele. O helicóptero, galera, já viu várias vezes no jogo. A gente só não conseguiu utilizar ele. O helicóptero tá... Pra falar que nunca veio, ele tá dentro da primeira temporada. Veio o navio e veio o helicóptero lá que tacava bomba no... No... No zumbis. Eles já colocaram no jogo. Já veio. A gente só não conseguiu utilizar. Outra pessoa utilizou pela gente. Deixa eu ver se vai sair alguma coisa daqui logo. Não? Que mentira. Deixa eu ver se vai sair alguma coisa. Tchuu! Por isso a importância da atividade física. Ajuda muito a evitar essas coisas. Esse cara tem miopia. Tchuu BR. Já era. Vamos lá. Você cuida, Dian. Não deixa de fazer fisioterapia. Olha, mano. Que lago bonito, cara. Tão caprichando aí, hein. Pega aí, bichinho. Ah, merete vermelha. Foi só porque eu pedi. Tá, dá pra pescar não? Tá mó frio, tu quer pescar? É, ué. Olha lá, cheguei. Galera, deixa o like pra fortalecer o canal. A Grazibel comentou, faltam só dois likes, pessoal, pra gente bater cem likes aí. Beleza? Ó o Pepetour. Agora que tá chegando aí, já deixa o likezão aí, sucesso demais. Vou colocar essa massa que serve. Só isso? Já acabou? Uh, rapaz! Mas o que é isso? Me deu logo um presente. Tá com frio? Toma um gorazinho. Tem mais nada pra cá? Ó, várias pesca profissional, hein? Me surpreendeu. Vou revistar esse aqui, ó. Jackson, consegui minha carteira roxa agora, mano. Sorte, gastei 5 mil de peças pra mim. É, mano. Teideira, né, bicho? Ô, louco, meu. Onde que tá pedindo pra gente ir? Aqui, ó. Fragmento de página, dia 7. O clima está ficando frio. Precisamos encontrar um abrigo melhor do que essa barraca. Acho que vi uma caverna entre as sojas. Será que eu vou conseguir sobreviver a este inverno? Encontre o esconderijo do piloto. Ah lá, ó. Tá pedindo pra eu voltar lá pra onde eu falei que... Sabia que ia ter uma coisa ali, cara? Tava na cara. Um botejão. Um botejãozinho. Ó o Hendrik. Beleza. Você vê bebida aí? Ó, liberou mesmo aqui, ó. Nossa, entrou, velho. Maluco. Bonito, cara. Não vou mentir, não. Tá interessante isso daqui. Começou a ficar interessante, mano. Começou a ficar interessante. Tá lembrando aqui? É igual aquele evento lá, mano. Daquela temporada lá. Eu acho que ele só vai aproveitar o mapa. Nossa, cara. Olha, mano. Mas tá bom. Tá bonito. Bonito. O jogo ficou bonito, mano. 17 pontos. É o mesmo mapa, se pá. Ele só deve ter mudado uma coisa ou outra. Pode pá. Ó, ponte. É isso mesmo. Será que a gente vai ter que consertar as pontes? Caraca, mano. Por essa eu não esperava. Por essa eu não esperava, galera. Olha o zumbi ali. Vocês esperavam por isso, galera? O zumbi vestido de roupa de frio, mano. E não tá mostrando. Nossa, que isso? É o piloto. Nossa, que piloto mais bonito, gente. Sai de perto de mim. Tá pra trás. Caraca, como é que ele come no avião, mano? Piloto, hein? Game over pra você. Nossa, que piloto tem um gentil. Pegar esse aqui. Tá lá. Tá lá. Tá lá. Você também. Uhul. Vai ficar comentando aqui se eu perdi algum chat. Lucas, o Enderick. Grande Enderick. Faz sim, Tinha. Confio em você mesmo. É isso mesmo, mano. O botijão vai pegar. Guarda, mano. Vai pegando bastante pontos, tá? Olha o coração, pão com ovo. O coração mandou pão com ovo. Tamo junto, S2 ali, ó. Nói esse coração. Eita lá. Toma. Eu cortei as pernas do indivíduo. É um chique. Aê, batemos a meta de 100 likes. Valeu, galera. A gente não tem uma meta, galera. Mas quando a gente atingir a meta, a gente dobra ela, entendeu? Agora é 200. Eu não sei pra que tem que ligar aquela fogueira ali. Tem uma fogueira ali, mano. Pra ligar. Será que vai ter mais coisas aqui pra gente fazer? Eu acho que não, galera. Será que vai ter mais... Será que vai ter mais eventos aqui, galera? Olha lá, ó. Tem pontos ali pra gente consertar. Tem uma fogueira aqui. Ah, não dá pra gente interagir com ela, não, tá? Não dá pra gente interagir, não. Vambora. Evento bacana, evento bacana. Gostei. Pequeno. Fácil. Vamos lá. É bom os dois, né? Mas é tenso. Ao menos um evento mais chamativo. Até agora tá sendo, né? Ah, tem um módulo novo aqui. Hum, é mesmo? Valeu, você me ajudou muito. Mal posso esperar pra tentar essa coisa. Tá bom. É com... Me espere aí. Tá. Beleza. A gente vai conseguir vasculhar o avião agora? Ah, não tem nada. Agora eu vou voltar lá pra Eco 1. Tá? Você não me deu nada. Você fez eu ir até lá. Fazer uma penca de coisa. Catar um negócio pra você. Você não me deu nada. Tá bom, né? Eu acho que é esse mesmo, galera. Mapa bonito, pelo menos. Vamos voltar lá no Eco 1. Vem dois cachorros na fazenda. E no passo, no passo, no passo, tá vindo bastante. No passo, tá vindo bastante. Caraca, esses... Numbis pulando aqui, cara. E ferram com tudo, tá? Tudo bem, tá? Tudo bem, se ficou perdido em que a torreta bater, ó. Eles tão batendo naquela primeira ali, ó. Sai daí, meu filho. Ele ficou perdido em que a torreta bater, ó. Beleza, sucesso. E aí E aí E aí